Cuidado galera, a tela da Mi Band 8 está descolando, é isso mesmo galera. Nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas para você, para a sua Mi Band não acontecer isso. Serve também para a Mi Band 7, Mi Band 6, Mi Band 5, meio que todas existem esse mesmo mecanismo que faz com que a tela solte. É só se ligar aí no vídeo. E eu já dei muitas dicas aqui no canal galera, de como cuidar da sua Mi Band, né? Eu faço esses vídeos aí, eu acho que desde a Mi Band 4, de como você cuidar muito bem dela. E toda vez é a mesma história. Muitos relatos de tela descolando, pulseira quebrando, já teve até de pulseiras que explodiram aí da Mi Band. A loucura. Mas, o que a gente precisa fazer para essas coisas não acontecerem, né? Por exemplo, a Mi Band 8, como que a gente faz para não descolar a tela? Isso aí acontece com muitas pessoas. O pessoal gosta de tomar banho com a Mi Band 8, com outras Mi Band também. E o que que acontece? Você tomando um banho de água quente, essa água que vai passando pela Mi Band, vai descolando a tela, né? Que ela é meio que colada, essa tela da Mi Band. Com isso, ela vai descolando. Isso, ela para de ser a prova d'água com a água quente. E também entra a umidade dentro, que pode acontecer diversos outros problemas, que o pessoal aqui do canal já teve diversos relatos, né? A tela fica branca, para de funcionar, entre outras coisas. O pessoal, até depois que a tela descola, tenta colar com o Super Bonder, mas fica horrível. E também, meio que você já perdeu a vidação, sei lá, não fica bom. Mas aí, o que você pode fazer? Não tomar banho de água quente com a sua Mi Band, né? Se quiser tomar um banho normal, nem recomendo tomar banho com ela, né? Tira. Eu sempre tirei a minha Mi Band. E também, uma recomendação da própria Xiaomi, é não entrar em saunas com a Mi Band 8 no pulso, né? Eu sei que aqui no Brasil a gente não tem esse costume, mas aí vai uma recomendação da Xiaomi. E além desse problema que pode acontecer, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, galera. Evitar praias com a sua Mi Band 8. Isso aí pode ressecar, quebrar a sua pulseira. Evitar tomar banho no riacho, no rio. Teve um inscrito aqui no canal que falou que foi tomar um banho de cachoeira. Quando saiu da cachoeira, estava sem a Mi Band dele. No pulso, ele perdeu lá, bateu a correnteza, a água. Ela tem aquele fechinho, né, de pressão na pulseira. Deve ter saído e foi embora, né? Então, vai outra dica aí. E uma dica de longevidade, né? Pra fazer a sua bateria durar mais, né? Isso aí vale muito a pena que você vai conseguir utilizar a sua pulseira por diversos anos. É não utilizar carregadores turbo nela, né? Utilizar carregadores básicos. Principalmente, utilizar a entrada USB do seu computador, notebook, videogame. Já dá muito certo. Faz com que a bateria da sua Mi Band dure por muito mais tempo. Olha, galera. Deixa aí nos comentários. Você já segue alguma dica dessa? Já fez alguma coisa que pode ter estragado a sua Mi Band? Deixem aí nos comentários. Lembrando que essas dicas aqui servem pra qualquer tipo de Mi Band aí. Principalmente a Mi Band 8, que é a última que foi lançada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ajuda a gente a bater as 100 mil inscritos. Valeu e fui!